Os fundos imobiliários de shopping ainda estão sofrendo. Será que faz sentido investir nesses fundos imobiliários? Qual que é a real situação que muita gente não tá comentando? A gente teve lá no ano de 2020, faz muito tempo, quem se lembra? Eu lembro. Teve o que em 2020? Pandemia. Pandemia. E segundo a OMS, a pandemia acabou essa semana, no sábado ali, acho que foi o dia que eles falaram que a pandemia acabou agora. Credo aí. Tava até hoje pandemia, só na OMS, o resto do mundo já tá vivendo até tempo. Naquele momento de pandemia, então, que se inaugura ali o caos na Terra, a gente descobre que tem que ficar em casa, porque o vírus tá espalhando loucamente aquela coisa, aquela doideira. A gente então decide ficar em casa e a gente começa a fazer compras pela internet e ninguém sai pra rua. Ninguém é muita gente, né? O pessoal que realmente trabalha com coisas que a gente não vive sem, quem produz comida e etc, continuava saindo. O rap mesmo não parou nem um dia. Agora, meia dúzia de gente de classe média ficou em casa e aí a partir desse dia a gente não ia mais no shopping ali e os shoppings foram fechados e etc. Fechou, o shopping fechou tudo. E as lojas começaram, então, a não conseguir pagar os aluguéis. Porque, imagina, o aluguel caríssimo naquele momento, as lojas sem ter como vender, a internet começando a vir forte e a vacância ali, então, saiu crescendo loucamente pros shoppings. Ele cresceu muito até chegar o momento que chegou a vacina, a situação foi se melhorando. Só que, mesmo depois que retomou a economia, as pessoas começaram a comprar pela internet e se habituaram a comprar mais pela internet e os shoppings nunca mais voltaram até aquela adotação de antes. Não sei se vocês repararam, né? Até que em Goiânica os shoppings sempre foram muito lotados, mesmo em dias lotados. Agora não chega mais naquele ápice que chegava anteriormente, né? E, com isso, a situação dos fundos imobiliários de shopping está meio complicada. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, não conhece ainda esse canal aqui, o que eu vou te pedir é segura a sua mão, não precisa deixar o like e se inscrever. Você só vai fazer isso se o vídeo, se o conteúdo te agregar de alguma forma e te trouxer alguma coisa. Então, a Economática fez um estudo aí de fundos listados e eles mostraram que 30 dos índices com os maiores atrasos aí, 16 desses 30, são do segmento de shoppings. E, afunilando mais aí, os 10 maiores índices de atraso, 6 são de centros comerciais de compras. Lascou-se tudo, vários desses shoppings estão com vacâncias extremamente elevadas e nunca se recuperaram. A situação tende a melhorar, cada vez mais as pessoas estão voltando mais a esse tipo de perfil de consumo. Mudaram as lojas também, foram as lojas que fazem mais sentido fazer as pessoas visitarem. Criaram experiências novas, não mais a experiência de compra, né? Mas a experiência, às vezes, de prova de um produto, de ir lá olhar, para dar essa finalidade para esses shoppings. O caso do Vida Nova, que é o FIVN11 e o SCPF11, eles estão nas primeiras colocações, com maior índice de atraso. Então, assim, o índice de inadimplência, ele mostra, por exemplo, o seguinte, você tem 10% de índice de inadimplência, significa que 10% de toda a sua carteira de imóvel está deslocada, está com a aluguelidade de implante, na verdade. Você tem ali metade, 50% do índice de inadimplência, significa que metade dos seus inquilinos não estão pagando aluguel. Aí, quando você olha esse levantamento da economática, você pega o Vida Nova aí, o FIVN11, o Oliveira Trust, né? Ele é do segmento de shopping, 72% da área com inadimplência. O Edifício Galeria, Edga11, do BTG Pactual, 36,77% de inadimplência, de laje corporativa. SCPF11, BR Capital Shoppings, 30,49%. O Red Atrium, ATSA11, Red de Invest Real Shoppings também, 24,24% de inadimplência. Votorantim Shopping, 18,30% de inadimplência. Torre Norte, 16,13% de inadimplência, laje corporativa. Imagina, 16% de um prédio desocupado, prejuízo. Loucura! E além de tudo, tem que ficar pagando aluguel e etc., tem que ficar pagando condomínio, na verdade. Então, assim, é uma situação complicada. Shopping Pátio Higienópolis, Rio Bravo aí, né? 10,50%. BTG Pactual Logística, o BTG L11 aí, 8,97%. Multishopings, o Shopping 11, o Capitania Capital, 8,87%. E o Shopping West Plaza, WPLZ11 também, 7,31%. A situação é bonita? Não. A situação é feia. Agora, a questão é, o pior já passou? Já. Cara, já. O pior já passou, cara. Porque, imagina, a gente teve uma pandemia que estava tudo fechado. As pessoas em casa. Então, agora a gente teve uma retomada da economia. Voltou ali a certa normalidade. O que está atrapalhando aqui é a taxa de juros estar alta. Então, assim, se a taxa de juros está alta, o pessoal não está consumindo ainda. Com uma expectativa de taxa de juros baixando e tal, a gente está num ponto aqui agora que o Brasil, nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas só tem espaço para melhora no momento que a gente está agora. Agora, Raul, pode amanhã o Andrade, o Lulinha Paz e Amor, algum político doido, uma medida de alguma coisa, modificar isso aqui? Pode. Mas no momento atual, a gente está aqui com a faca e com o queijo na mão. Claro que a gente pode pegar a faca e se esfaquear. Mas, assim, o Brasil... E o queijo pode estar fora. Sempre é uma fácil ideia. E o queijo pode ser... Não é um gorgonzola, às vezes. Você está pensando aí que o fungo é gorgonzola e, na verdade, deu uma paga. É uma candida albicans. O negócio está ruim. E aí você está vendo ali essa situação, pode ser que daqui para frente as coisas comecem a melhorar, as coisas comecem cada vez mais a chegar num lugar mais confortável, que é a expectativa que a gente está para a economia nos próximos meses, assim, e até no próximo ano. Então, a tendência por hora é de melhora. Então, se você já investiu nos fundos de shopping, não fica desesperado, não sai louco querendo vender. E se você ainda não investiu, claro, você não vai pegar a lista do top inadimplência e não checar o porquê que está inadimplência e sair comprando. Mas observa esses que se desenharam como uma grande oportunidade, monta a sua carteirinha. E lembrando sempre de fazer o quê? Balanceia essa p***, essa carteira. Não sai comprando tudo de fundo imobiliário e metendo louco, não. Olha lá, ó. Você citou as taxas de inadimplência de cada um? Qual que é o valor de uma taxa normal, assim? Inadimplência? Antes da pré-pandemia, 5,5 era normal ali. 5,5 era uma outra. Esses aqui específicos estão muito altos. A média de mercado não está tão absurda, não. Mas assim, já teve épocas menores, já teve épocas maiores. Mas agora está uma situação muito complexa mesmo. Ainda não retomou. Lá na pandemia ficou muito pior. O índice de inadimplência é quando não conseguem pagar, né? É complicado você ficar, porque está alocado, tem um contrato e as pessoas não estão pagando. Então aqui, se você pega, na hora de fazer o equilíbrio, que tem uma meta aqui na minha carteira, vou ter 20% só de fundos imobiliários. Eu estou agora, por exemplo, aqui no sistema da UVP, com 21,1%. Então, para mim, não está naquele momento maravilhoso de compra. Vou sair metendo louco e sair comprando. É claro que você não vai sair comprando isso muito acima das suas possibilidades. Agora, se você definir uma meta ali que queria ter em fundos imobiliários, isso está tranquilo, está ali abaixo do seu padrão, pode ser um excelente momento para você aproveitar. A gente tem o IFIX aí, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. É claro que nos últimos um mês aqui ele pegou uma altazinha, né? 5,58%. Mas quando a gente vai para o período de um ano, a gente ainda está, com relação ao maior preço lá do 7 de outubro, a gente ainda está com 2,94% de queda. E aqui, com relação aos últimos cinco anos, lá pré-pandemia, a gente ainda está com 10% de queda lá pré-pandemia. Então, a gente não recuperou ainda toda a alta ali dos fundos imobiliários, mas a tendência é que cada vez mais a gente recupere. Se você quiser aprender a fazer uma boa estratégia de investimento, seja em fundos imobiliários, ou saber o ponto que é bom entrar, ou como que você pode diversificar isso da maneira correta, o que eu vou te recomendar é você ir lá no auvp.com.br, clique aqui no Faça Sua Análise de Perfil, preencha essas perguntinhas aqui para mim, respostas, no caso, as perguntas eu já fiz, preencha as respostas aqui para mim, e se você for aprovado no nosso processo seletivo, vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando que se você for aprovado no processo seletivo, entrar na UVP e não aprender a investir, se a estratégia não funcionar para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Um excelente acordo, né? E como é que tem certeza disso aí? Vai lá no Reclame Aqui, olha, a única verdade possível, mais de 15 mil visualizações, zero reclamações. É bom também pesquisar o nome de todos os meus concorrentes, eu acho sempre legal a gente fazer isso, porque é coisa minha, eu tenho toque, vai lá e pesquisa o nome deles, dá uma olhada. Cria caráter. Cria caráter, é bom. E agora vem para aquele momento, que é o momento que não é o momento de hoje, é o momento de sempre. Vamos lá. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo, vando e não consigo nem... Então agora aqui a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram no último vídeo, que era de quê? Vídeo de chat GPT. O Anselmo fez um comentário que não tem como, não é uma pergunta, mas é maravilhoso. Se fundos fossem bons, deveria se chamar altos. É muito ruim, mas é bom, sabe? Gustavo Tani mandou peixinho, peixinho, peixinho. Raul, ótimo conteúdo, sempre acompanho. Eu confesso que tem um pé um pouco atrás para investir em cripto. Um pé um pouco atrás, é quase um curupira. Existe algum critério para ser usado na hora de investir? Por exemplo, as empresas deveriam valer seu fluxo de caixa e trazer o valor presente. Isso aí é bullshit que você inventou, né, meu brother? Segundo Gustavo Tani, as empresas deveriam valer o fluxo de caixa e trazer o valor presente. Meu p*** de óculos. Existe algum critério assim para investir em criptoativos? Do jeito que você faz aí, pode ser qualquer critério, porque do jeito que você está fazendo com ações, você pode fazer com cripto também. Mas na prática, o legal é você dar uma olhada no white paper do projeto e entender se você realmente acha que ele tem viabilidade. A maior parte das criptos são horríveis, tá? Horríveis e não servem para absolutamente nada. Uma cripto ou outra pode ser interessante. Mais seguro mesmo, Bitcoin e Ethereum ali, você dá uma olhada, já te basta, tá? Agora, se você quiser entrar nos projetos de cripto mais profundamente ali, ah, quero montar uma pool, fazer um negócio, lá, 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 aí vale mais a pena você estudar o white paper e ver que projeto você está entrando. Mas essa ideia sua aí de que você tem que pegar o fluxo de caixa e trazer o valor presente, eu achei maravilhoso. Gabriel, Raul, faz um vídeo atualizado sobre qual corretora usar em contas de investimentos internacionais. Teve mudanças na Avenue recentemente. Se você quer ter dor de cabeça, Interactive Brokers. Se você não quer ter dor de cabeça, pode ser a Avenue, pode ser a Sprutify, pode ser qualquer coisa. Muriel Diniz Prego, de novo. Boa noite, Raul. Tudo bem? Espero que sim. Boa noite para você também. Não sei que hora você está vendo do dia, nem você sabe que é o que eu estou gravando. Existe alguma forma de diminuir o risco de custódia nas commodities, em especial em ouro e em prata? Semelhante a guardar wallet como Bitcoin. Eu já respondi isso aqui, meu lindo. Está no último vídeo, então acabou. Ganhei um dia de folga. Beijo. Tchau para vocês. Recado final. Recado final. Busquem conhecimento. Tebilu.